E outro detalhe também que eu acabei... Outro ponto que eu tô priorizando muito no treinamento do TAS são os treinos de relaxamento. Saber ficar calmo, saber esperar, não ser aquele cachorro agitado, ainda mais pela raça dele, o Malinois, que são cães com alta energia. Então, os nossos passeios, eles são construídos de forma a ter um maior gasto de energia, ter as etapas de treinamento e ter as etapas também de relaxamento. Agora, nesse momento, o exercício que a gente tá fazendo aqui é um exercício que eu chamo de ver o movimento. Então, depois de já ter feito outros treinos com ele, outras etapas, agora a gente parou num lugar confortável, tem sombra, ele já tá mais cansado. Então, a gente vai ver o movimento da rua. Agora, pouco uma pessoa chegou aqui pra abordar, é filhote, é normal que eles queiram falar. Então, aproveitei pra criar associações positivas, mas também pra explicar sobre a importância de respeitar a distância de segurança dele, né? A zona de conforto, né? Dá pra ser mais exata. Expliquei sobre não poder chegar e pôr a mão nele, né? O Tazo, ele não aceita isso ainda, ele não tolera. E aí, eu vou trabalhando todos os estímulos. Então, pessoas, carros, motos, bicicletas. E ele tá aqui uma hora dessa observando tudo isso que tá acontecendo. E eu vou associando a pedacinhos de ração, né? Recompensando o comportamento dele de tá deitado, calmo, relaxado, observando atentamente os estímulos, né? Agora, a gente tá bem... aqui a gente tá bem distante pra faixa de pedestre. Então, toda hora vem pessoas atravessando a rua. E eu chamo esse exercício de treino de ver o movimento, porque é um termo que eu fui criada por vó e é um termo que a minha avó usava, né? Quando eu era criança, a gente tinha um horário ali, quando eu era criança, bem pequena mesmo, 5, 6 anos, que a gente tomava banho pra sentar na frente da casa, em cadeiras, e ver o movimento, ver os carros passarem, ver os movimentos. Então, em homenagem a esse costume antigo, que já não existe mais, eu batizei esse protocolo que eu desenvolvi, né, Taz? Agora tem um senhor de idade atravessando a rua, uma senhora de bicicleta. Mas não pode chegar perto, tá? Não, não pode chegar perto. Ele é brabinho, eu tô socializando ele. Que jeito. Aí eu tô trabalhando já, ele acostumar mesmo com as pessoas. Ele é um pastor, uma linoa. Filhote, ele não é? Filhote e é brabinho já. É? Que lindo. Tem 4 meses. Aham. Obrigada. Nada. Desculpa, né, só que... Imagina, imagina. É, eu também. Quem é cachorreiro não resiste, né? É, eu sou cachorreira. Ai, que bom. Você vai dormir aqui, rapaz? Então, aproveitei pra explicar pra pessoa, pra me posicionar a segunda. E é legal tá aqui registrado pra vocês, como que a gente se posiciona. O Taz já tá querendo... Ele já tá louco pra deitar aqui no geladinho. Né, Taz? Mas é isso, até esse deitar dele mais relaxado agora, como ele foi fazendo, só que não registrou, né, pra vocês. Isso mostra que todo o treinamento tá sendo feito de forma positiva, pro cão, que realmente ele tá relaxado ao ponto, ó, de deitar aqui. Então, tô satisfeita com o nosso treino de hoje.